Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer escala. Eu deixei um objeto aqui, mas pode ser um objeto qualquer que você baixou lá do Trader House, por exemplo, que é a dúvida do colega internauta que ele colocou ontem, no dia 5 do 9, e hoje, dia 6 do 9, estou fazendo esse vídeo aqui para auxiliá-lo e também ajudar mais colegas internautas aí. Então vamos lá. O objeto, se ele não tiver grupo, você seleciona ele todo ou crie ele como se fosse um grupo. E aqui nós temos um determinado objeto com uma determinada medida, 1 por meio por 1. Então eu posso selecionar essa ferramenta que é o escala, como também posso vir aqui escala, ou simplesmente apertar a tecla S do teclado. E aí eu tenho várias possibilidades. Aqui na diagonal, em todas as diagonais, diagonal completa, porque você tem essa meia diagonal também. Na diagonal aqui completa, você consegue pegar e modificar todos os elementos de uma única vez, ok? Aqui você tem a possibilidade de trabalhar a escala na vertical, e aqui na horizontal, e aqui numa profundidade, vamos assim dizer. Vou deixar no mesmo valor. Só que quando você trabalha uma escala, olha só, eu vou fazer a escala como um todo aqui. Eu vou, eu quero triplicar o valor dela. Se está 1, então aqui vai ficar com 3, aqui vai ficar com 1,5 e aqui com 3, ok? Então vamos lá. Perceba aqui embaixo que tem escala, nunca clique aqui. Então eu vou digitar 3, Enter. Olha só, aqui ficou com 3, com 3 e aqui com 1,5, ou seja, multiplicou por 3. Se eu quiser reduzir pela metade isso daqui, então aqui vai ficar com 1,5, 1,5 e aqui 750, 0,75. Então como que é isso? Então eu vou clicar aqui, eu posso puxar ou voltar, soltei o dedo e vou digitar 0,5. E nós vamos ter o valor que eu acabei de falar aqui, 1,5, aqui 0,75, 1,5, beleza? Então eu tenho essa possibilidade. Aí se eu colocar 1, o que acontece? Vai retornar para o valor que estava anteriormente, ok? Bom, uma outra possibilidade também, eu não sei a escala, então você pode desenhar uma linha. Imagina que você quer essa medida aqui, subindo com 5 metros no total. Essa daqui, você quer ela com 3,58. Olha só que interessante, as medidas. Às vezes é uma medida muito quebrada e aqui você quer com 4,21. Beleza? E o que você vai fazer agora? Olha só, isso aqui é uma aula completa e é proibido de se inscrever nesse canal. Então eu vou puxar aqui na largura, vou girar um pouquinho aqui para facilitar. Eu vou mexer até a pontinha aqui, por isso que eu girei aqui para colocar na ponta, soltei. Então aqui ficou com 4,21. Agora aqui foi na largura, né? Agora aqui na profundidade, opa, cuidado que eu peguei na diagonal. Vou pegar aqui, ó, completo. E vem com o cursor até essa ponta, 3,58. E aqui eu vou puxar até a medida que eu havia colocado. Vem sobre a linha que ele vai travar aqui, ó. Ok? Muito bem. Então aqui ele travou na linha que eu queria realmente colocar esses valores. Veja que interessante. Então você consegue modificar aí a escala do seu objeto quando você traz ele de alguma plataforma. Isso aqui é uma das formas. Beleza? Dúvidos nos comentários. Lembrando que é proibido de se inscrever nesse canal, hein? Um forte abraço e até breve. Um forte abraço e até breve.